E aí, ei, ei, ai, calika, gang, 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 gang A Guerrida Blanche só me deixa tranquilo, tranquilo A bola na pista ela quer fuder com mim A Patrícia da barra quer um pedaço de ralo Droga no porta-mala, niggas e lindão vão rir Abeta mais a Blanche que vai me deixar calmo Lá fora, o lança da barra no porque é jogar papel E ela quer jogar pra mim Eu porto baile e eu to sempre chato